E aí galera, então, onde que nós estamos? Ora, pois, pois, bom, voltei aqui só para reviver o vídeo que eu fiz praticamente há três anos atrás, quando eu vim a Portugal pela primeira vez, aqui no Porto, porque a gravação que eu tinha feito pelo Facebook, não ficou nada bom, né? Então, lá vamos nós, né? São 15 para as 8 da noite, terça-feira. E aí, 2020, e a gente voltou, voltamos para Portugal, então tá aí, ó. Tudo fechado, né? Molhado, porque acabou de chover. É isso daí. Torre dos Clérigos, Portugal. Porto. Valeu? Valeu? Valeu?